Boa noite para você, já estamos de volta com o Governo Agora. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o resultado do trabalho de parceria entre o Governo Federal e Estados na coleta de materiais genéticos para ajudar na elucidação de crimes no país. O Banco Nacional de Perfis Genéticos fecha o ano com 55 mil perfis de condenados cadastrados e, ao todo, foram coletados 67 mil perfis. O número superou a meta do governo, que era de 65 mil. O resultado representa um crescimento de 685% em relação ao mesmo período do ano passado. O governo pretende que os cerca de 140 mil condenados no país tenham seus dados genéticos inseridos no Banco Nacional de Perfis. O resultado de um teste de DNA pode identificar ou inocentar um suspeito. É uma rede integrada com os vários estados e, colocando os dados dos vestígios e os dados dos condenados, há boas chances de resolução de crimes. De 2013 a maio de 2019, o Banco Nacional de Perfis Genéticos ajudou na elucidação de cerca de mil casos. Um exemplo dos casos solucionados foi a identificação do responsável pela morte da menina Raquel Genofre. Com 9 anos, ela foi estuprada e morta em Curitiba. E há 11 anos, o caso estava sem solução. No caso da Raquel Genofre, o Banco de DNA falou, foi esse. Então, para que a gente possa ter esse tipo de resultado, é necessário que o banco tenha pessoas cadastradas. Então, o caso da Raquel Genofre é um exemplo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a intenção de aumentar a taxa de resolução dos crimes e deixar à disposição da polícia um instrumento importante de investigação, tem investido seriamente na ampliação desse banco, com o apoio dos estados e do Distrito Federal. A ampliação da coleta dos perfis genéticos é um dos principais pontos do pacote anticrime enviado ao Congresso Nacional. E vale lembrar que o pacote anticrime foi aprovado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Hoje, ao final da cúpula do Mercosul, foram publicados comunicados conjuntos, reafirmando o compromisso com a integração regional, a democracia e o diálogo entre os países membros e associados. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai declararam a necessidade de uma solução pacífica pelo restabelecimento político da Venezuela. Outra declaração entre partes ressalta a importância do combate a crimes transfronteiriços. Por último, foi assinada a declaração que reconhece o caminho dos jesuítas na América do Sul. A gente fica por aqui. Nos vemos amanhã. Uma boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.